Que é, sabe? Subaca? Subaqueira? Acho que subaca não. Mas que tá, sabe? Molhado. Tá pegando. O ar tá ligado? Tá, né? Tá, não. Eu tenho sudorese. Sabe assim, quando fica suando. Você tem também? Você é super. Vamos normalizar a sudorese. Só que assim, eu fedo. Primeira pessoa que acende. Eu fedo. Você acha que não deve feder. Eu fedo mesmo. Eu amo contar essa história aqui. É bom, né? Eu amo demais. Pô, é sério. Eu fedo. Que ela foi cheirar mesmo. Quer, posso sair? Posso analisar a sua subaca? Olha, mas sabia que depois que eu comecei a amamentar, eu comecei a ficar com subaca? Sério? Uma vez perguntei pro Bruno. Foi, acho que ontem. Eu falei, linda, em algum dia você sentiu? Ele falou. Ainda acho que sim, mas fui discreto. Mentira. Pergunta, não é, Bia? Toda hora eu falava. Fala, menina, tô. Nossa. Mas é que, gente, quando a gente amamenta, gasta muita caloria. Você acordava suada? Eu acordava suada, com o ar-condicionado estalando. Todo dia eu acordava suada. Acho que eu tô grávida. Tem 10 anos que eu tô grávida e não cresce a barriga. Gente, a bu é o máximo. Socorro. Corta só isso e coloca. Só que assim... Eu fedo. Eu fedo. Agora eu tô começando a tomar banho. Porque o meu marido... Eu tô começando a tomar banho. Não, calma. Deixa eu finalizar, gente. Ai, fudeu. Às vezes eu não vou e resolve. Nem sei o que você pede. Às vezes é só falta de banho. Não, meu marido fala isso, que é falta de banho. Só que eu tomo banho uma vez por dia. Agora eu tô tomando dois. Exatamente. Eu também não sou muito banho, não, menina. Sério, eu tomo uns três no dia. Só que assim, ele fala que... Hoje ele tava escovando os dentes e eu tomando banho. Aí eu fechei. Eu tomo banho muito rápido. Eu fechei, ele... E ele virou pra mim. Nem terminei. Ele ficou com os dentes. Por isso você pede. Depois você fica reclamando. Por isso que você pede. Aí ele falou que vai fazer um tutorial. Ele vai me dar banho. Ele vai ficar dando banho. Vai me dar banho uma semana. Durante uma semana, pra ver se para o fedor. Você não lava, subaca? Será que é isso? Eu tenho até um sabonete pra isso. É sua pé que chama. Sério? Sua pé? Sua pé. Ah, sua pé. Sua pé. Eu ia falar sua pé. Realmente deve ser por isso. Pô, é. Eu passo aqui, né? Pô, é passar um cara errado, né, querida? Eu passo a pé. Agora eu entendi. Não, então. Sabia que no Big Brother eu não passava desodorante? Que era muito calor. E aí eu ficava fedorenta. No Big Brother. Sabe como você passa desodorante que não rola com você? Sei. Então, era no comecinho que eles tinham lá uns desodorantes lá. Que não eram depois do que eles foram patrocinados, né? Calma, calma. Não vou queimar a galera. E aí era um aleatório, sabe? Fica só com a marquinha do Big Brother. E era rolom, minha. Ah, rolom não dá. Mudou com rolom pra mim. Não dá pra mim também não. E aí eu passava e ficava assim, ó. Repare. Se ela não tava muito assim, ó. Com os bracinhos assim pra fora. Pra secar. Pra não ficar molhado. Porque eu sempre fico muito molhada. Tá molhadinho aqui, pode ver. Molhadinho, molhadinho. Molhadinho. É porque é branca. Se fosse vermelha, gata. Se fosse cinza. Gente, mescla. Cinza, mescla. Amor. Deveriam... Você não tá, tá vendo? Eu tô. Eu não sou muito, mas o fedor é brabo. Tá não, amiga. Tá não. Tem um cheiro... Amiga, acho que é você que sente isso, velho. Lá no fundo. Lá no fundo. Lá no fundo. Lá no fundo. O fundinho fica, sabe? Um desodorante meio... Passado. É, um desodorante que tá ali só por tarde, né? Não tá ali, amiga. Aham. Exercendo a função, né? Mas tá ali só pra dar um aroma. Só tá ali. Não tá ali pra cortar. Mas é porque eu suro muito. Tipo, eu fico toda hora assim, sabe? Você já pensou em coisar botox? Então, a Mari Gonzalez, amiga, te amo. Ela falava, amiga, eu botei botox na axila. É perfeito. Eu não uso desodorante. Aí, só que eu não tinha colocado botox ainda. E falei, se ela não usa desodorante, eu também não vou usar. Aí comecei a não usar desodorante. Não sei o que vai. Ó, a Thambi... Bianca tinha 60 anos. Bianca, pede também. Pede também. Também. Aí, uma patinha da boca do lado, assim. Pô, eu fedo. Bianca também. Não, então, o Bruno até fala, linda, eu nunca te vi na asa, não. Ele fala assim, que eu sempre reclamo do... Tem um tipo de pijaminha, sabe? Que é cetim, não dá pra mim. Eu dei tudo pra Bianca. Eu falava, esse tecido não dá. Tem um tecido não dá mesmo. Aí, tipo, minha pele, aquela, fazendo um pano. Minha pele não tá tão fedorenta, mas o tecido... É, mas é isso mesmo. Sabe um tecido que não rola? Os tecidos de cedo, uma vez eu vim aqui com um negócio, eu falei, é, tá, tá, não dá. Ah, mas tem aquelas camisas meio transparentes? Também. Dura, assim, né? É, é, é. Não, e aqueles que a segunda pele, que agora tá na moda, te colocar antes da camiseta, sabe? Transparentinha. Não, transparentinha de oncinha, assim. Vem. Pede. Sério? É só te colocar. Dá mesmo. Porque o fedor fica instalado. E esses dias eu fui, fazendo minha mala pra vir pra cá, pra Curitiba, eu fui pegar um negócio que é tipo de saída, de praia, que é uma camisa branca, assim. Pô, o negócio nem encosta no meu negócio. Ele é tipo uma, sabe aquelas barbat... Sabe? Parece de borboleta, as de borboleta. Sei lá. O que? Barbatana? Não, não. Manga morcega. Manga morcega. Borboleta morcega. Manga morcega. Entendeu? Barbatana. Barbatana. E aí, cara, é tipo, não pega na subaca. Não pega. Tá longe, né? Você vê como é que... Tá longe? O negócio parece que ele vai entrando aqui, ó. E aí vai passando. Vai passando. Fica. Eu tive que jogar fora. Não adianta lavar, nem passar aquele candida. Bicarbonato. 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 Vinagre. Não. Ferver. Não dá. Não dá cálcool. Não dá. Eu tô chocada. Não, e camiseta de futebol, amor. Aquele tecidinho. Nossa, o Bruno me falou. Fedeu. Aquele ali colocou, fedeu. O Bruno falou assim. Ele falou, linda, não dá. Ele falou, você não sabia disso? Eu falei, não. Ele falou, blusa de futebol, não dá. Amor. Pode ser cheiroso, que vai ficar fede. Você botou pra tirar uma foto, fedeu. Assim. Não é andei, fedeu. Não, botou, fedeu. Ela já tem o cheiro. Acho que o cheiro do CC vem dela. Pode ser. Eu acho. Acho que o cheiro do tecido é CC. Gente, sabe o que eu descobri? Sabe o que eu descobri? Que tem absorvente para a axila. Eu já fui, eu já botei absorvente mesmo. Sabe assim? Não acredito. O tipo que? O tipo que? Como, gente? Porque eu sou muito. A blusa era, sabe aquelas blusa? Eu ia apresentar um programa. A blusa era aquelas, assim, uma cor, sei lá que cor que era, mas cinza mesca. Cinza mesca. Sabe a pizza? Tá. Eu falei, gente, eu não tenho conta de ficar assim com o braço grampiado, o negócio todo. Aí eu botei o absorventeiro em dois minutos. Não, não deu. Não dá. É porque o negócio que é plec. Plec, fazendo barulho. Prefiro fedê. Gente, amei. Prefiro fedê e pagar pizza. Tá tudo certo.